Como está o vinho da fé, da esperança e do amor na sua casa? Nossa Senhora de Caná é invocada como protetora dos cônjuges e também como intercessora das nossas famílias. Vamos aprender com Nossa Senhora, como Ela nos convida no Evangelho a fazer tudo quanto o Seu Filho nos pede. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série No Colo da Virgem Maria com Nossa Senhora de Caná. No colo da mãe queremos estar, em seus braços repousar. A paz Jesus, eu me chamo Adriano Pinheiro. A paz Jesus, eu me chamo Elisângela Pinheiro. Somos membros da comunidade de aliança Mara Dentro da Missão de Foz do Iguaçu. Somos casados há 14 anos e também há 14 anos aliançados na comunidade. Hoje vamos falar um pouco sobre a devoção de Nossa Senhora de Caná, que é a padroeira dos cônjuges e das famílias. Destacaremos quatro pontos. Primeiro ponto, a data da sua celebração. O início do mês de janeiro guarda uma celebração de Maria. Ainda muito pouco conhecida no Brasil. O dia de Nossa Senhora de Caná, em 6 de janeiro. Nessa mesma data, a Igreja Universal celebra a solenidade da Epifania, com a grande festa dos reis magos, que visitam o menino Jesus. O que pouca gente sabe é que o mistério da Epifania, além da visita dos reis magos, ainda contempla mais dois acontecimentos. O batismo de Jesus e as bodas de Caná. Segundo ponto, a nova mulher. Não há como negar que na redenção do gênero humano, a Virgem Maria ocupa um lugar especial. Quis Deus, de fato, que assim como o gênero humano caiu por meio de Eva, a primeira mulher, assim também por meio de Maria, a nova mulher, tivesse o homem a graça da salvação. Os evangelhos em toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, os fatos mais importantes, aqueles que de mais perto se relacionavam com a restauração da humanidade, não se fizeram sem a intervenção de Nossa Senhora. Nas bodas de Caná, o milagre que determinou a fé dos apóstolos, não se fez sem a intercessão de Maria. De fato, não há graça concedida pela misericórdia de Deus que não seja através das mãos de Maria. Terceiro ponto, a imagem no Brasil e seu significado. No Brasil temos a capela de Nossa Senhora de Caná no Rio de Janeiro. É a única no Brasil e fica no Penha Shopping. A imagem oficial de Nossa Senhora de Caná do Brasil foi abençoada por Dom Alano Maria em 2011. Sua veste cor de rosa justamente para simbolizar a alegria da festa de Caná e a cor rosa na liturgia é usada nos domingos Gaudet e Lettari. A imagem ainda tem duas talhas aos pés que simbolizam o esposo e a esposa, já que Maria de Caná é padroeira dos cônjuges e protetora das famílias. O quarto ponto, perseverar com Maria. Um dos grandes ensinamentos que essa devoção nos oferece é a necessidade de carregarmos com perseverança nossas talhas. Confiando na intercessão de Maria e fazendo tudo o que Jesus nos pede, vamos agora fazer uma pequena oração. Que a Virgem de Caná, nossa Mãe Aparecida, continue providenciando para nós o vinho melhor da alegria e da paz. E que muitas famílias possam encontrar nesse Evangelho um ânimo novo para suas vidas. Nossa Senhora de Caná, rogai por nós que sempre precisamos de vós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e também compartilhe com seus amigos. Duplo Nauta